Seja um homem com a boca carnuda, uma testa grande, essa pessoa tem um carro, desde que essa pessoa está louco por você. Essa pessoa está louco para poder se relacionar com você novamente. Eu vou estar te revelando tudo agora, lembrando que o meu único contato de zap é o DVD 3899897-9176. Entrou em contato, ficou em dúvida, pede uma confirmação por áudio, para que você não caia em golpe, tá? Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer de um homem com a boca carnuda, com a testa larga. Essa pessoa tem um carro, veja essa pessoa louca para poder se relacionar com você. Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer em questão a isso. Veja que é uma pessoa que já teve um envolvimento amoroso com você, porém essa pessoa veio esfriando as atitudes, as emoções dele em relação a você. Você veja até mesmo algumas atitudes imaturas que essa pessoa teve, pelo fato dele estar muito confuso na época que estava se envolvendo com você. Veja que houve um afastamento entre vocês dois. Veja que esse afastamento serviu para essa pessoa ter uma clareza do que quer e do que deseja em relação a você. Veja que essa confusão que ele teve aos pensamentos dele foi por conta de uma outra pessoa. Veja que na época que ele estava se envolvendo com você, ele ficou muito indeciso em questão a você e em questão a uma outra pessoa. Porém esse afastamento que teve entre vocês, veja que você começou a ter algumas atitudes de não procurá-lo. Veja você até mesmo sobrecarregada com tudo que estava acontecendo. E essas atitudes suas de não procurá-lo fez essa pessoa perceber as suas qualidades, fez essa pessoa pensar em você, em querer estar com você novamente. E veja que essa pessoa estará empenhada em estar com você novamente. Veja que essa pessoa tomará atitudes, está muito positiva para tentar estar com você novamente. Veja que essa pessoa virá de uma maneira bastante transformada, de um modo positivo para querer estar com você. É onde ele está tendo clareza realmente sobre a sua pessoa e sobre o próprio sentimental dele. Essa pessoa vai ter atitudes muito positivas para poder estar com você novamente. E as cartas pedem para te dizer que todos os desgates, todas as energias negativas que vocês estavam acumulando, enquanto estavam juntos, irá cair tudo por terra. Veja caminhos abertos para vocês manterem um relacionamento da maneira que você sempre desejou. Você sempre quis estar com essa pessoa. Você sempre fez por onde estar com essa pessoa. Você tem sentimentos por ele. Porém, você sobrecarregou de ter atitudes positivas sempre em querer estar. Você sempre indo atrás. Isso te fez parar um pouco e perceber que não era bom para você estar indo sempre atrás dessa pessoa. E essa pessoa teve o tempo dele. Acho que ele percebeu, acho que ele conseguiu ter clareza realmente do que quer, do que deseja com você. Você aflorou o sentimento dessa pessoa em relação a você. E essa pessoa vai estar totalmente decidido em querer estar com você novamente. Mas as cartas e a espiritualidade pedem para te dizer que não é para você ficar fazendo corpo mole, não. Se você quer estar com essa pessoa, aceita. Aceita e já fica com essa pessoa. Pois essa pessoa é uma pessoa muito estável. Se você dizer ou não, você pode perder essa pessoa de vez. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.